A área dos olhos é um assunto que as pessoas sempre me pedem para falar um pouco mais porque eu realmente acabo falando pouco, colocando pouco esse assunto em pauta aqui no canal. Gente, a área dos olhos é uma região que eu cuido demais, assim, eu às vezes acho que cuido demais mesmo, não precisaria tanto, só que eu já tenho essa parte dos olhos aqui um tanto gordinho porque eu tenho aquele excesso de bolsa e às vezes o líquido fica retido ali, mas aí eu uso o meu rolão para as bolsas e aí tudo certo, mas outro dia fica cheinho, outro dia não. Sabe que a pele nunca fica igual todos os dias, mas daí então eu fico com aquele aspecto de pele flácida, essa sensação que eu tenho. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo só para compartilhar aqui como que eu cuido da área dos meus olhos no momento, há algumas semanas e vou estender esses meus cuidados aí por mais um mês, um mês e pouquinho porque como vocês já sabem, eu sempre mudo a minha rotina de pele. Eu estou usando um creme, na verdade eu uso entre dois e três creminhos para a área dos olhos, eu não tenho um apenas que eu acho que seja o melhor de todos, eu vou revezando entre os creminhos que eu tenho. Mas aí gente, eu uso um creme que ele é muito completo para o que a área dos meus olhos precisa, que seria aquele creminho que eu já mostrei em um vídeo passado, que ele tem a mesma fórmula do Active C Olhos da La Roche para a área dos meus olhos, ele super serve. E também eu estou usando um outro que eu acho que eu nunca fiz vídeo sobre ele, que ele leva ácido hialurônico, colágeno e também vitamina C. Então para essa área dos olhos, né? Beleza. Como que eu faço? Uma vez a semana eu faço uma massagem facial com a máscara de olho, que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar um pouquinho do vídeo rolando aqui. E aí eu intensifico muito a área dos meus olhos. É um modo de cuidar, né? Esticar os cuidados com a área dos olhos. Ok, então uma vez a semana, mais ou menos, ou uma vez a cada 15 dias, mas eu sempre tento fazer uma vez por semana. Essa massagem porque a área dos meus olhos agradece e também o rosto, né? Como um todo. Então pela manhã e à noite eu sempre uso os meus creminhos. Às vezes eu uso um, às vezes eu uso os dois juntos. Eu vou trocando, eu vou intercalando. Eu não tenho uma regra no momento de uso dos creminhos para olhos. Mas todos os dias pela manhã e à noite eu aplico o meu creminho na área dos olhos ali, com movimentos, né? Circulares e ok. E aí eu aprendi a fazer uma misturinha e é essa dica que eu quero passar aqui, que ajuda muito a renovar a área dos olhos. Porque por mais que seja uma pele totalmente sensível e muito diferente do restante da nossa pele, é uma pele que ela precisa sim ser esfoliada, porque ela precisa de renovação. Só que não é qualquer esfoliante que eu posso usar na área dos olhos, porque também pode machucar. E não é essa a intenção. Então eu tô fazendo uma esfoliação que eu uso o pó de vitamina E, que é um pó bem fininho. Eu abro a cápsula, aquela cápsula que eu tomo, abro ela porque a vitamina E é pura ali dentro. E aí ela tem a farinha, né? Não sei como que fala, o pó. É muito fino, muito sensível, ótimo para a área dos olhos. E aí eu misturo um pouquinho de óleo de rícino puro. Esse que eu uso, gente, ele é puro, tá? Ele é manipulado e eu também vendo ele. Mas assim, ó, óleo de rícino não é difícil de encontrar. Tu encontra em farmácias, farmácias de manipulação. Acho até que em casas de produtos naturais deve ter alguma coisa relacionada a isso. Eu coloco um pinguinho ali de óleo de rícino, misturo aquele pózinho de vitamina E e esfolio a área dos olhos. Eu esfolio e deixo ali 5 minutos ou 10 minutos, ou só esfolio e retiro. Não durmo ou não fico o dia todo. É só para estimular aquele momentinho ali e já retirar da região. A região da área dos olhos eu achei que ela deu uma esticada legal, deu uma clareada legal. Sabe quando o olhar fica, não sei, mais renovado, mais para cima? Eu tive essa impressão. Eu acho que é uma ótima dica, sim, para sair da rotina, né? Sempre eu comento com as pessoas que eu nunca uso um produto apenas ou dois produtos todos os dias exatamente, sabe? Assim, um atrás do outro. Eu não faço dessa maneira. Eu sempre estimulo a minha pele trocando um produtinho lá que outro. E essa esfoliação com vitamina E, ela é super bacana para fazer uma vez na semana. De repente, pode até fazer antes da massagem com a máscara de ouro, né? Então, esfolia a área dos olhos com a pele de maquininha, retira a esfoliação, aplica a máscara, faça a massagem, retiro a minha máscara, né? E aí, vou para a minha rotina normal. Então, são truques, né? São macetes, digamos assim, para cuidar da pele que dá super certo. Então, tu sai da rotina um dia lá que outro e eu acho que a pele super aceita. E aí, para quem deseja também fazer uma leve massagem na área dos olhos, usa a clara do ovo, que é um ótimo rejuvenescedor, ativa a produção de colágeno, né? Deixa aquele aspecto de pele mais firme. Coloca a clara nos dedos, meleca ali os dedos e massageia a área dos olhos somente com a clara e depois retira. Então, é algumas diquinhas, assim, de casa mesmo que dá certo, né? Como a clara, como o chá verde, por exemplo, mistura o chá verde, o grânulo do chá verde, né? O pozinho, melhor dizendo, com um pouquinho de clara e massageia a área dos olhos. Pode também usar a gema ao invés da clara com o chá verde ou com a camomila, que aí vai ter um efeito de clareamento, né? Para a parte dos olhos. Então, tudo isso ajuda a deixar o olhar mais bonito. O importante é não deixar de cuidar dessa parte do rosto, que é tão importante e sensível. E ali mostra, primeiro, a idade, né? Aquela idade que tá chegando, que tá tudo caindo, ficando murchinho. Então, não é legal. Então, quanto mais a gente conseguir cuidar, melhor. E os cachorrinhos aqui da rua começaram a latir e eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se alguém deseja que eu fale um pouco mais sobre a área dos olhos, será um prazer. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.